O que é isso? O que é isso? A escada de novo levantou o lado. Viado. Atei... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a gente bota essas porra abaixo aqui, mato nada mas a esteia aqui, depois que eu ganhei a esteia com cabelinha, minha anima é jogada porque é bonito, mas acho que eu chego pior é o Vitor que fica 18-0, 21-0, pega o V2 Rockets Oh, my chance E aí eu mato pra caralho Normalmente acontece, só do jogo sozinho Fazer uma reza Tem jogo também, até desliga essa coisa, vai na Netflix Toma bola pro Egito jogar seus inscritos, meu nome é Kudumata Toma bola pro Egito jogar seus inscritos 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 Obrigado.